Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Inovação Aberta Podcast do Sebrae. E hoje a gente está aqui com figuras ilustres para falar um pouquinho sobre inovação, falar sobre startups, falar de possibilidades de inovação aberta, o quanto isso é importante para as empresas. Estamos aqui com o nosso grande consultor do Sebrae também, o Eduardo Ribeiro, o Gustavo, meu companheiro aqui de podcast com vocês, está sempre presente com a gente, e o Guilherme, da IUSE, que está aqui para falar para a gente um pouquinho também dessa questão, contar um pouquinho dessa vida de startup, de como isso surgiu, de como isso funcionou, e tenho certeza que vai trazer bastante informação legal para a gente aí. Legal? Du, seja bem-vindo mais uma vez ao Ideias, eu já falando do outro podcast, Inovação Aberta do Sebrae aqui, muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago, para mim é uma satisfação enorme estar aqui em um segundo episódio também, com ele que é o garoto colírio da Avenida Santos Dumont ali de Londrina. O nosso grande amigo Gui aqui, que está aqui presente, obrigado aí por estar junto, para mim, vai ser uma alegria aqui poder falar dessa temática de inovação aberta. Valeu, Du. Gu. E aí, gente, beleza? Hoje, claro, trouxemos uma startup para falar um pouquinho mais para vocês sobre a história, o nascimento, como é o dia a dia, como é a inovação aberta dentro da empresa dele, que é uma startup. Então, muita coisa boa para hoje. Isso aí. Seja bem-vindo, Guilherme, ao nosso podcast, a Inovação Aberta Sebrae, é um parceiro do Sebrae aí, de longa data, né? E espero que seja bem recebido aqui por nós e que você goste muito desse momento aqui de conversa, desse bate-papo que a gente vai ter. Opa, certeza. Obrigado pelo convite aí. E bora falar muito sobre inovação, startup. E isso aí. Bora lá. Bora. Então, vamos lá. Já que a gente vai falar, né, um pouquinho aí de startup, vai falar um pouquinho de inovação aberta, eu acho que seria legal, né, o Guilherme começar a falar um pouquinho da trajetória dele, né, nesse processo de inovação, nesse processo de criação de startups, né, como é que surgiu tudo isso, como é que tudo isso aconteceu. E depois você pode falar um pouquinho também, né, como é que surgiu a Iuse em todo esse, né, contexto aí. Sim, e o Sebrae também, né, falar muito do Sebrae, porque o Sebrae permeia toda a história da Iuse, né. A minha história como empreendedor começou muito cedo, né, quando eu falei, acho que aos 9 anos para os meus pais, que eu ia fazer engenharia mecânica. 9 anos? É. Rapaz decidido, viu? E aí eu ia para a Alemanha para trabalhar lá, então eu precisava aprender alemão. Então eu acho que eu comecei a aprender alemão com uns 10 anos de idade. Que massa. E aí eu já sabia que eu ia querer fazer alguma coisa na área de tecnologia, né, eu já gostava de desmontar as coisas e fazer, né, aquela criança que desmonta e depois não consegue montar de novo, sabe, era eu. Muito bom. Aí depois fui fazer engenharia, né, em 2005, 2006 eu entrei na faculdade, engenharia mecânica, e eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina. E lá é conhecida por ser um polo de inovação, né, então desde a minha faculdade eu já estava muito ligado com inovação. A minha primeira, meu primeiro estágio, né, foi na Fundação CERT, e quando eu entrei na Fundação CERT, eu descobri que, né, o que é inovação, porque é, acho que hoje ainda é uma das principais expoentes de inovação dentro das universidades, né, do Brasil, assim. Rapaz fraco. É isso que eu ia falar agora, né, você está de um lugar ruim, né. Isso é péssimo. E lá na Fundação CERT eu tive a oportunidade, né, de ir para a Alemanha, então, não sei se foi uma profecia dos meus nove anos de idade. Que massa. Mas tive a oportunidade, trabalhei lá na Alemanha com projetos de máquinas, sempre gostei da parte de projetos, de produtos, né. Então, na área de engenharia mecânica, você tem algumas áreas master, né, áreas core, assim, e a área de desenvolvimento de produto é uma delas. E você pode, né, projetista de máquinas, e eu sempre trabalhei com essa parte, sempre gostei. E aí, quando eu fui para a Alemanha, melhorei um pouco minhas habilidades, né, de desenvolvimento de produtos, porque eu trabalhava lá com máquinas de medição indutiva, e eram máquinas que iam para a Mercedes, para a Bombardier, mediam peças de carro, peças de trem, peças de avião, né. Então, foi uma grande escola aí para mim na parte de desenvolvimento de produto, né. Não faço muito isso hoje em dia, né, tenho a parte de inovação lá com os nossos designers, nossos engenheiros que fazem, mas gosto muito dessa área, sempre gostei. E aí, quando eu voltei para cá, também fiz uma curta temporada numa outra ONG que estava chegando no Brasil, que chamava Endeavor, vocês devem ter falado, ouvido falar também. Pois é. Novamente, mais um exemplo de que ele fez péssimas escolhas. Péssimas escolhas, exatamente. E aí, depois que eu saí da faculdade, fiz um estágio também na Siemens, como projetista, daí na área de projetos mesmo, no Siemens, óleo e gás, e no Rio de Janeiro, e decidi voltar para Londrina porque eu queria empreender. Então, essa foi a minha primeira decisão, assim, falei, ah, vamos voltar para casa, né, lá eu quero empreender até a minha própria empresa. Não sabia do que ainda, e tinha o meu mentor, né, que é o Roberto da Angelus. Angelus também é hoje, né, hoje sempre, né, foi conhecido pela referência de inovação. E aí, conversando com ele, ele me apresentou um projeto, né, que na época era um projeto de desenvolvimento de materiais odontológicos na área de cerâmicas, que também não se falava aqui no Brasil, assim, era uma coisa começando lá na Europa, Japão um pouco, e aqui não tinha quase nada. E aí, a gente fez o primeiro case de inovação aberta da empresa, né, que foi uma joint venture, assim, com a UTF-PR, a Angelus e o BNDES, que a gente conseguiu um dinheiro para pesquisa de um centro de cerâmica avançada aqui em Londrina. Então, foi o primeiro centro de cerâmica avançada do Brasil, e foi feito aqui em Londrina com esse recurso aí do BNDES, né, foi um projeto bem interessante, e ele deu um salto para que a gente desenvolvesse o primeiro produto nosso, que eram as facas de cerâmica, né, porque aí a gente viu que tínhamos uma tecnologia na mão, e além da área odontológica, que era a área da Angelus, a gente podia ir para uma área de bens de consumo, né. E aí, começamos a olhar alguns produtos, alguns mercados, que depois eu vou falar muito de produto mercado estratégico, eu não sabia na época, né, na época a gente era engenheiro, fala que é saber de produto, né, então vamos desenvolver. Aí desenvolvemos as facas de cerâmica, e foi um grande, primeiro grande fracasso da empresa, porque eu não sabia, né, depois o Du gosta muito de falar dessa parte, né, que quando você escolhe fazer uma empresa, você não escolhe fazer um produto, você escolhe fazer uma estratégia dentro do mercado, o seu produto é só, né, aquilo, a cereja do bolo ali, né, como você resolve as tarefas do seu cliente, mas que você tem que estar no mercado, então a gente não estava no mercado, a gente estava no desenvolvimento na época. Então, ah, vamos desenvolver o produto? Vamos, mas para quem? Ele quer realmente esse produto? Como que ele resolve o problema dele atualmente? Então, essas eram as perguntas que hoje uma startup tem que responder, senão ela nem passa num pitch de uma aceleradora, mas que na época ninguém falava nisso, né. Bom, falando de Sebrae um pouco, o primeiro curso que eu fui buscar foi o Empretec. Ah, que massa. O Empretec, você abriu uma empresa num, não sei, para quem não conhece aí, você abre uma empresa na segunda, fecha ela na outra segunda ou no domingo, não sei, uma semana de empresa e... E tem que dar lucro. Tem que dar lucro, depois de muito aprendizado, muito choro, muito, né, e você trabalha lá, faz o curso no dia, trabalha à noite, a gente abriu uma fábrica de pão de mel, na época tinha uma tia que tinha uma receita de pão de mel, eu licenciei a receita dela, que ela não queria licenciar. Aí foi, provei para ela que dava lucro, né, que se ela quisesse abrir um negócio de pão de mel, ela podia lucrar, acho que a gente lucrou uns 3 mil reais naquela semana, foi... Caramba! Foi muito massa, eu consegui fazer um... Acho que eu nunca falei disso, cara. É verdade. Eu desenvolvi o pão de mel, a gente vendia lá para conhecidos e tal, aí tinha uma outra empresa no Empretec que a gente virou distribuidor deles. Eles também faziam pão de mel, mas ele não tinha expertise de fabricação. Aí a gente começou a fabricar para eles, então a gente tinha um atacado em varejo. Olha o queijo de sucesso para o Empretec aí, Eduardo. Olha só, cara, um baita de um queijo de sucesso para o Empretec. O cara está criando uma cadeia de empresas dentro do Empretec. Ecosistema Empretec. Exatamente. Foi muito massa. Então lá, você começa a entender que para ter uma empresa é muito mais do que simplesmente fazer um plano de negócio e se submeter. Você tem que ter realmente uma estratégia de entrada no mercado. É isso que eu falo hoje para as startups. Startup tem o quê? Você tem um produto? Você tem um time? Você tem uma ideia? Mas o seu modelo de negócio tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que ser um produto dentro de um mercado, que tenha uma estratégia de entrada, que tenha um modelo de negócio que para de pé, que tenha um time que seja conciso, ou senão você vai ter que buscar isso. E aí você tem que ter também escalabilidade, você tem que ter barreira de entrada. Então, muitos conceitos que foram surgindo junto com esse nosso desenvolvimento. Mas enfim, voltando agora na Osaka, na época Osaka. Então, o primeiro produto que a gente desenvolveu foram essas facas. E depois a gente viu que realmente as pessoas não compravam tecnologia. As pessoas compram resoluções de problemas. As pessoas compram coisas que fazem a tarefa delas ou melhor, ou a um preço mais acessível, ou até pior. Eu falei daquela outra vez, mas às vezes a pessoa está over served, que a gente fala, está muito mais servida do que ela deveria. Então, ela aceita pagar menos para um produto que vai resolver de uma maneira um pouco pior o problema dela. Então, às vezes a gente pensa que a empresa tem que resolver melhor, mas por que não pior? E você cobrar um pouco a menos e escalar isso muito mais. Então, são todas as estratégias de entrada que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Nossa, que maravilha. Tem muito conteúdo aí. Caramba. O primeiro ponto é assim, se você, que tem nove anos e está nos ouvindo agora, não desista... Passa, meu irmão. Essa é a dica. Passa, meu irmão. Não desista dos seus sonhos, né? Primeiro passo. É verdade. Não, mas é muito bacana. E aí você passou, então, de uma... Assim, você começou como uma spin-off, né? Digamos, né? Ó, eu já me adiantando aqui no passo. Mas você tinha uma... Essa parceria, né? Com o Roberto, da Angelus. E tinha a Osaka. E aí você depois virou a Yuse, né? E você teve um processo, porque você fez a faca de cerâmica que deu errada. E hoje você tem facas. Sim. Qual que é? Como que... Você vende faca e dá certo. Eu vi no Big Brother a sua faca. Então, né? Pois é. Depois que a gente descobriu essa parte da tecnologia, a gente foi atrás de produtos que resolvessem problemas, né? Então, a gente viu que o benefício de uma faca de cerâmica era, por exemplo, você não ter um gosto, não interagir com o alimento. A cerâmica é um material inerte, né? Na cadeia aí dos materiais. E... Só que as pessoas quebravam a faca. Ela não conseguia afiar, não sabia usar, né? Ia lavar e derrubava, porque a cerâmica é um material frágil. Entendi. Então, a gente desenvolveu o titânio, que o titânio, ele tem os mesmos benefícios da cerâmica, só que ele é aplicado no aço inox, no aço normal. Você consegue afiar, você não quebra. Então, é uma faca que as pessoas já usavam, né? E a gente aplicou um material diferente nela. Melhorou aquilo que já existe. Melhorou aquilo que já existe. E aí conseguiu também, né? Entrar em diversos outros mercados aí por causa disso. E a gente hoje ainda é a única empresa que tem facas de titânio no Brasil. Curiosidade nerd. Tipo, a cerâmica é mais barata ou mais cara que o titânio? Ela é mais barata, só que ela é usada... A faca de cerâmica é usada inteira, né? Então, ela acaba ficando mais cara. Entendi. Então, como o titânio, ele é um processo de coaching, né? Um processo só de revestimento. Aí ele acaba ficando mais barato. Então, a gente conseguiu vender mais barato ainda a nossa faca. Que massa. Agora, Tiagão, eu vou inverter. Eu vou dar uma invertida aqui, né? Isso aí. A gente tá aqui pra isso, né? Até agora o guia é nosso entrevistado. Vamos virar pra câmera pra cá agora, pro Du, né? Du, você falou de spin-off, né? Certo. E claro, a gente entendeu, mas eu queria que você explicasse pra galera que tá assistindo a gente o que é uma spin-off. Certo. É uma... Você tem uma empresa. E essa empresa, ela pensa diversos negócios ali. Então, eu tô sendo bastante genérica. Ela tem a sua unidade de negócio, aquilo que ela mais vende. Tipo, eu tenho uma empresa aqui que faz produtos odontológicos. Ela tem essa unidade de negócio, aquilo que ela realmente ganha dinheiro com, né? E aí, com aquela tecnologia que é aplicada, foi desenvolvida e tudo mais, será que não dá pra fazer com outros mercados, outras dimensões, enfim, que não tem necessariamente a ver com o produto odontológico? Então, eu tô usando o exemplo que o Gui falou aqui. Aí, a empresa pode ou criar uma unidade de negócio próprio, criar toda uma estrutura própria, ou ela pode fazer uma spin-off, que é o ato de sair, aí o spin é girar, né? Saindo do negócio, em que você cria, muito provavelmente, né? Tem uma... Deve ter, não sei, uma sociedade ali, né? Nesse processo, em que daí essa outra empresa, ela nasce daquele... Daquela tecnologia, daquele negócio, daquele outro modelo já existente, né? E aí, isso dá uma agilidade. O Gui, hoje, com a Yus, tem muita agilidade pra fazer todos os desenvolvimentos dele, que é uma característica das startups, essa... A velocidade, né? E é o que ele consegue a partir de uma spin-off. Legal. Gui, falando ainda sobre spin-off, né? O que você avalia que são os principais benefícios que você teve de ter essa parceria de ser uma spin-off de uma empresa como a Angelus? Os principais benefícios são, igual o Eduardo falou, você se apropria de uma tecnologia que foi desenvolvida, você desenvolve uma tecnologia pra usar em outros mercados, né? E você consegue uma agilidade diferente, né? Você consegue ser mais rápido pra desenvolver. E você tem o back, né? O back office ali da empresa grande. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Alguma coisa que sempre tem, né? No começo de empresas, você... As empresas grandes já passaram por ser pequenas algum dia, então elas já têm todo o processo desenvolvido, né? Você não começa sozinho, né? Aí você começa já com, né? Com a resolução de vários desafios aí. E tem uma série de vantagens, inclusive pro empresário que tá nos ouvindo agora, através de inovação aberta, você pode criar spin-offs. Você pode encontrar os Guilhermes aí e tá junto justamente pra realmente ganhar essa agilidade, que é isso que vai fazer a diferença. É você conseguir... Por exemplo, o Gui lá tinha alguma dúvida, vou inventar, uma dúvida de marketing. Ou uma dúvida de produção específica. Chega e tira essa dúvida com o cara. É muito mais rápido esse processo do que se a própria empresa fazer por conta aquilo. Porque existem N amarras, seja de certificações, seja de processos internos, seja porque sempre foi feito assim, enfim, qualquer que seja a desculpa do processo pra que ele seja sempre seguido daquela mesma forma, como spin-off você não tem isso. É claro que, é óbvio, depende do passo que você tá fazendo. Você tá falando de produção, você quer garantir a qualidade, não é a mesma coisa que uma dúvida de marketing, né? Alguma coisa assim. É, e eu vou olhando naquele círculo mágico da estratégia que a gente comenta. As empresas não podem ser apaixonadas por tecnologia ou por produto, porque todo o negócio delas é focado no mercado, né? Então, se a empresa tem aquele mercado, a área de marketing dela tá ligada naquele mercado, tá virada pra aquele mercado, né? O comercial tá virado pra aquele mercado, que eu falo muito de canal de distribuição. Onde que você vai vender o seu produto, o seu serviço? Qual que é o seu canal? Não é canal varejo, canal supermercado e tal. É canal por onde que ele vai andar o seu produto, né? E geralmente essas empresas já têm isso desenvolvido. Mas se você vai mirar em outro mercado, você vai ter que desenvolver isso completamente do zero, né? O seu canal de distribuição vai mudar. E essa construção leva tempo e é cara, né, Gui? E não se iluda porque você tem um produto que não é físico, como o nosso, que é, né? De programação, existe um canal. Você vai ter que passar por esse canal. E não é fácil. Naquele meu artigo sobre... Tá virando um livro, tá? Dá um spoiler aí. Aquele meu artigo sobre as 10 lições da startup. Existe uma lição só sobre o canal de distribuição, porque você vai ter que passar por isso. Que massa, bacana. E eu acho que isso que é legal, né? A gente tá falando aqui dessa questão do... Da spin-off, né? Da questão do produto. O Gui acabou de falar, né? Que não pode pensar só no produto. Não pode se apaixonar, né? Nesse sentido. E aí, pegando um pouquinho aqui a deixa do Eduardo, né? Que assiste Big Brother. E viu sua faca no Big Brother. Viu a faca, as tábulas. As tábulas lá no Big Brother. Diz que teve até um casal de namorados aí que se uniu por causa que tava descascando batalha. Ah, é verdade. Existe essa história. Casou, casou. Casou. E aí, Gui. Fala pra gente um pouquinho então, né? A gente tá falando aqui da Yuzi, da Yuzi, da Yuzi. Mas fala pra gente então, quem que é a Yuzi hoje, né? Como é que ela saiu desse... Da Osaka, né? É, saiu da Osaka, virou Yuzi. E saiu justamente de um processo de inovação aberta, como você colocou, né? Que contava lá com a Angelus, contava com vocês, com o BNDES, né? Que aportou a grana. Foi o BNDES ou foi o BDRE? Foi o BNDES. É, o BRDE é um braço do BNDES. Um braço do BNDES, né? E o TFPR, né? Isso, né? Que vocês criaram esse negócio. Então, quem é a Yuzi hoje, né? Pra gente entender também, quem tá nos ouvindo agora, né? O empresário que tá nos ouvindo, entender um pouquinho a relação da sua empresa. Porque depois eu queria fazer um link pro pessoal entender que startup nem sempre precisa ser uma empresa só de serviço. Ela pode ser uma empresa que produz produto também, né? Com certeza. Sim, isso daí a gente desmistifica, né? A sua existência é essa. Pra desmistificar aí. Foi também um projeto de branding que a gente fez, né? A Osaka, na época, foi um teste, né? De mercado pra colocar produtos que entregavam uma experiência diferente pro consumidor. Essa era e ainda é o nosso DNA. E aí a gente colocou ele numa roupagem que a gente chama de branding, né? Se você não ouviu falar de branding, você procure o que é. Que é você, a sua marca, a sua brand, né? Você virar isso como um verbo, né? Que ela se... Se perpetue, né? Isso, se desenvolva por ela própria, né? E aí a gente procurou novamente o Sebrae, um programa que se chama Sebrae Tech. Sebrae Tech Diferenciação. Isso, mas tem os dois, né? Se você também não ouviu falar do Sebrae Tech, adequação e diferenciação, por favor, procurem um... Procure o Sebrae mais próximo da sua região. E o Sebrae Tech Diferenciação, na época, que ajudava as empresas a inovar. E aí a gente procurou porque a gente queria desenvolver, junto com o primeiro produto, que era o afiador de facas, desenvolver o produto da Ius, desenvolver uma marca. A gente não tinha marca ainda, né? Então a gente desenvolveu todo o projeto de branding com o Sebrae. E aí a gente teve um certo processo ali pra poder convencer o Sebrae de que aquilo era realmente uma inovação. E foi muito legal porque a gente conseguiu, com o nosso desenvolvimento depois, mostrar realmente, ó... O branding faz sentido pras empresas, né? Você ter uma marca forte pra qualquer tipo de negócio faz todo sentido pra empresa. E aí foi desenvolvido junto com o Sebrae. E aí o nosso case, né? Porque esse produto que foi desenvolvido, o afiador, ele é vendido hoje em mais de 30 países. A gente já vendeu na Suíça, vende ainda, né? Estados Unidos, Emirados Árabes, Rússia. E aí é um produto icônico que ganha um mercado muito legal, né? E hoje a Ius tem vários outros produtos desenvolvidos também com essa mesma cabeça, né? Depois eu vou falar um pouquinho... Depois faça uma pergunta sobre o nosso desenvolvimento de produtos. Não, eu já tô esperando porque, na verdade, isso é muito interessante. Porque a forma como vocês criam o produto é totalmente diferente do padrão. Mas até... Então vocês fizeram ali o afiador. Aí vocês tinham... Hoje vocês têm facas também, né? É, daí a nossa linha tem facas na área mais de cozinha, churrasco, tábuas, acendedor, moedor, descascador e outros utensílios diferentes aí pro cotidiano. E como é que você chegou na conclusão de que, ah, são essas, é pra cá que eu quero ir? Teve um episódio bem legal que hoje, ele é o nosso consultor, né? Que é um... Também a parte de mentoring, né? Eu sempre falo de você ter um mentor, né? Então o Roberto é um mentor que eu tenho, né? E também procurei um mentor de mercado. Não vou falar a empresa que ele trabalha aqui pro... Trabalhava, né? Pro questões... Questões éticas. Mas é um amigo que, né, me mostrou um caminho que eu achei muito interessante. Que ele falou assim, eu perguntei exatamente isso, mas que produtos que a gente vai desenvolver, né? E aí ele falou assim, ó, você tá na área de cozinha, de churrasco, por exemplo, de casa, né? E isso é antes da pandemia, hein? Porque isso daí mudou bastante, né? As pessoas voltaram muito mais pra casa, né? A gente não tinha toda essa coisa de casa, né? Antes era simplesmente lá, só a casa, só a cozinha. Mas hoje em dia tá muito mais em voga, né? E aí ele falou, ó, pensa nas coisas mais importantes que você usa. E isso é uma grande lição pra tecnologia, porque a tecnologia, ela tem que resolver as coisas mais importantes. Ela não tem que ser só desenvolvida por desenvolver. Porque é legal você falar de inteligência artificial, de blockchain, não sei o quê. Isso resolve as coisas mais importantes? Ou como resolve as coisas mais importantes? Então, ele me falou assim, o que você precisa mais na hora que você tá na cozinha? É de um fatiador de ervas? Apesar dele ser muito legal? Exato. Mas você não consegue resolver isso com uma tábua e com uma faca? E se você não tiver a tábua e a faca? O que você faz? Não faz nada. Então, resolva primeiro os problemas mais importantes. Esse é o primeiro desafio que a gente resolve na Yuse. São os problemas mais importantes e as tarefas mais importantes. Massa. E aí, assim, como que você hoje desenvolve? Você tem uma fábrica? Como é que é isso? É, a gente é conhecido pelo nosso modelo enxuto, né? Porque a gente tem uma área de inovação aberta e tem uma área de fabricação aberta também. Vou falar um pouquinho sobre isso. A gente, bom, vocês conhecem o escritório lá da Yuse, né? É um escritório pequeno, tem uns 300 e poucos metros, né? E ali tem a parte comercial, marketing, desenvolvimento, financeiro e um pouco do estoque. Porque tem um pouco do estoque também que sai das fábricas. Mas que fábricas são essas? São parceiros que desenvolvem os produtos junto com a gente. E a gente investe nos ativos, né? Nos moldes, geralmente, de fabricação. E aí os parceiros entram junto na parte de desenvolvimento do produto e da fabricação. Então, a gente tem várias fábricas espalhadas aqui no Brasil e fora também que fabricam os produtos pra gente. A gente é um hub de consolidação desses produtos. Entendi. Mas até a parte de design, você também... Toda a parte de design é feita com inovação aberta com parceiros de design de produto. Então, a gente parte de uma ideia, né? Falar um pouquinho do desenvolvimento. A gente parte de uma ideia pensando nessa coisa mais importante. Sempre pensa no seu mercado das coisas mais importantes que você está resolvendo. Porque isso daí é um indicativo do tamanho do mercado que você vai atingir. Se você endereça as coisas mais importantes, você vai atingir um mercado muito maior. E aí, partindo dessa ideia, a gente desenvolve conceitos. Até você participou de um desenvolvimento do conceito. O Eduardo, pra quem não sabe, além de consultor do Zebrae, ele é locutor. E ele também é impressor 3D, tá? E descascador de batatas, é isso? Tipo isso. Não, mas eu imprimi mesmo. É felizato. Então, a gente vai testando os conceitos, né? Parte de uma ideia, começa a prototipar conceitos e colocar na mão de consumidores, de pessoas do ramo. Aí, a partir desse conceito validado, né? Que é a validação, você deve ter falado de validação no seu podcast anterior. Você valida o conceito e aí a gente vai atrás da fabricação em pequenos lotes. Porque no nosso caso, como a gente não tem um produto virtual, né? Produto virtual seria o quê? Seria você colocar em teste num pequeno grupo de pessoas. A gente tem só uma etapa a mais que a gente tem que fazer alguns moldes ou alguma coisa que a gente chama de moldes protótipos pra produzir um lote piloto pra testar. Aí, a partir desse teste, né? Ele sendo bem sucedido, a gente vai e parte pra fabricação de grande escala. O que é diferente das empresas tradicionais? Das indústrias, vamos falar agora, tradicionais do nosso ramo. Geralmente, eles partem da ideia e já vão pra produção, né? Eles não fazem esse teste de mercado, iteração com a startup, né? Entendi. E, geralmente, o processo é bem mais longo, né? O nosso processo dura, em média, em seis meses a gente consegue desenvolver um produto. As empresas tradicionais levam dois, três anos pra fazer um produto. Cara, que diferente. E a gente faz isso justamente com essas parcerias, né? Porque teve até um case agora do abridor que a gente tá desenvolvendo pra uma outra empresa bem grande aí. Que agora a gente tá buscando não só o desenvolvimento pra use, a gente tá desenvolvendo pra outras empresas também. Então, chega uma grande empresa e fala, ó, eu tô precisando desse produto aqui. Então, a gente usa o nosso conceito de desenvolvimento pra fazer esses produtos. Você já virou um produto barra serviço, você vendeu o desenvolvimento. Eles falaram product as a service. Product as a service, ó. Product as a service. Não tem a software house? Exato. Não tem a product house. Show de bola. E aí, a gente desenvolveu uma fabricação, era um abridor que ele tinha que ter uma parte metálica. Quem resolveu o problema da fabricação foi o nosso injetor, o cara que faz o produto. Não foi o designer. O designer teve a ideia. Ele falou, ó, talvez eu possa usar uma chapa metálica cortada laser pra colocar ela dentro do molde e injetar o produto. A gente usava isso, injetava uma peça de metal. Super custo de produção e era feita em Santa Catarina. Tinha que vir pra cá pra produzir e tal. Ele falou, aí se a gente substituir isso pra uma chapa de aço cortado. Aí, fazendo aquele... Inovação aberta é isso, né? Você coloca um problema na mesa e tem pessoas diferentes pra discutir sobre aquilo. Exato. E aí veio a solução. A gente conseguiu a solução. Se a gente ficasse fechado no nosso mundo, não. Vamos colocar aqui nossa equipe de P&D pra pensar nisso. Então, o P&D ia pensar nisso, mas ia demorar quanto tempo pra desenvolver aquilo? Não, a gente desenvolveu em uma semana. A gente colocou na mão do cliente de novo. E aí teve o feedback, né? Agora no WhatsApp, o cara mandou, ó. Nossa, eu nem testei ainda, mas eu já vi que vocês resolveram o problema. E, meu, parabéns pela agilidade, porque foi muito rápido. Então, isso é bacana, né? Na parte de desenvolvimento. Porque, acho que já foi o tempo, né? Das empresas se fecharem... Hoje você vê aí grandes empresas, gigantes, né? Fazendo inovação aberta com universidades, com empresa júnior, com outros startups, né? Colocando... Teve até exemplo. Acho que o Sebrae tá envolvido, tem alguns exemplos. Depois vocês podem falar mais um pouco. Mas as empresas têm que ter essa agilidade. Não dá mais pra ficar dependendo simplesmente do seu desenvolvimento interno. Eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Eu ia falar assim, né? Diante de tudo isso que você tá falando pra gente aqui, né? Dessa questão dessa abertura. Como é que fica o segredo industrial, né? Atrás de tudo isso, né? Porque hoje, acho que uma das grandes preocupações, né? Dos empresários e das empresas é justamente assim. Pô, eu vou abrir, né? Vou pra um processo de inovação aberta. Vou mostrar um produto, um serviço que pra mim, na minha cabeça, de certa forma, ele é diferenciado. Ele é sensacional aí no mercado. Eu acho que ele vai criar uma ruptura dentro do mercado. Mas eu vou mostrar pras pessoas aí como pode fazer. O cara vai pegar isso e depois ele pode desenvolver isso com uma outra pessoa e fazer. Claro que existem as barreiras legais, né? Mas como é que fica isso? Como é que vocês veem esse processo, né? Hoje a gente fala tanto desse processo colaborativo, né? Como é que a Yuse vê isso? É, tem dois jeitos de você ver isso. Um é a parte legal. A gente busca, né, patente de produto. A gente tem produtos até que tem patente internacional. Isso daí é muito importante. Mas também, por outro lado, tem aquela parte do canal que eu falei, né? Que é o seu produto é um pontinho dentro de um oceano, né? E o que adianta você... Primeira coisa, o que adianta você não desenvolver o produto daí com um parceiro? Aí você não vai ter aquilo lá pra vender, né? Ou você vai... 100% de nada. É, exatamente. E o outro também, né? O que adianta... Aí o seu parceiro vai ter a sua expertise de desenvolvimento de algum produto ou um pedaço do seu produto. Só que ele não tem a sua marca, ele não tem o seu canal, ele não tem o seu marketing, ele não tem o seu time. É muito, assim, a inovação aberta tem que ser uma parceria na qual os players, eles entendem aonde eles... Qual que é o... Papel de cada um. Papel de cada um, exatamente. O que que eu faço? Eu vou desenvolver aqui a produção da parte plástica. Tá, eu posso colocar isso e vender? Posso, mas eu gostaria de fazer isso? Vou fazer isso? Aí é você achar os parceiros certos, né? Claro, depois tem as partes legais, contratuais, você pode amarrar isso de diversas maneiras. Mas, pra mim, é isso. É você ter os parceiros que resolvam os seus problemas e que você se beneficie disso, né? Eu acho que, complementando um pouco também com a visão de algumas grandes empresas, assim, é tão caro você copiar o que o outro tá fazendo, é tão... É tanto caro financeiramente quanto em tempo que não faz sentido. É tipo quando uma startup chega pra gente e fala assim, ah, não vou contar a minha ideia porque é segredo. Porque alguém vai copiar... Cara, o tempo da pessoa copiar você, meu amigo, é muito grande. Ela não tá conseguindo correr atrás do sonho dela. Ela vai conseguir correr atrás do seu sonho e do dela ao mesmo tempo? Então, não é muito fácil. É claro que, assim, existem segredos industriais, existem tudo isso. E se você se proteger, pra que o seu parceiro lá que fabrica, que hoje vocês têm sucesso numa parceria em conjunto? Você não tem só uns, tem vários. Sim. Aí, por que ele vai olhar e falar assim, ah, não? Guilherme, chega. Vou fazer um produto igual. Ele não vai conseguir. Até porque ele também tem vários parceiros. Exato. Ele também faz muitos outros negócios. Então, é algo assim que pode ter, sim, algo, um medo ali. Porque pode acontecer? Pode. Mas é isso que você diz atrás, né, Du? É muito mais... É uma energia que tem que se gastar muito maior. Isso. Do que você continuar com o negócio com o parceiro que já tá ali com você. Exatamente. É uma parceria duradoura que já tá funcionando. Pra que eles vão querer fazer alguma coisa que possa quebrar esse elo de confiança, né? Exatamente. Não, mas legal. O Gui, dentro de tudo isso, né, que a gente tá trazendo aqui, você falou muito da agilidade, né? E que eu vejo que sim, que dentro da tua empresa, é um dos principais benefícios ou vantagens competitivas que você tem. Tanto em relação ao desenvolvimento de produtos pra outras marcas ou também pra você, né? Então, assim, fala um pouquinho pra nós como que você conseguiu dar essa toalha de agilidade dentro de uma empresa que produz produtos físicos. A gente tem que ter isso na cultura, né? A cultura de agilidade no desenvolvimento de produto é uma coisa, mas no falar com o cliente, no emitir uma nota fiscal, né? Coisas que as empresas, às vezes, falam assim, ah, eu sou uma empresa inovadora, ágil. Tá, mas entra lá na empresa pra você ver. Liga na empresa pra você ver o quanto que demora o seu atendimento. Isso é ser inovador? Pra mim, é você ter a cultura de agilidade, né? Então, lá, a gente, por exemplo, tem lá a meta de pedidos emitidos em 24 horas. Então, quando o pedido entra na empresa, ele tem que sair em 24 horas. Entendi. E aí, essa cultura de agilidade, ela vai permeando o desenvolvimento de outras coisas, inclusive a de produtos. Então, a gente tem as metas de desenvolvimento de produtos, e os próprios parceiros vão entrando nesse ritmo também. Só uma outra coisa, né? Vida real aqui. Como que o Gui dá, Tom? Ele me manda uma mensagem que tá em áudio, que eu achei que era em texto, assim. Oi, cara, beleza? O que você vai fazer esse final de semana? Partiu imprimir, né? Sensacional. Muito mal, entendeu? Sensacional. E, assim, é bem isso, né? E isso é parte da instalação de uma cultura, né, cara? Isso. É a cultura de que surgem de quem? Normalmente, é exatamente assim, né? Da criança. É da criança. Liderança. 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 Exatamente, do C-Level ali, do alto escalão. E aí, Gui, assim, foi muito interessante você falar essa questão da cultura, porque no podcast passado, a Silvia veio aqui e falou muito sobre cultura, né, Tiagão? Sim. E foi uma conversa fantástica. E é maravilhoso ter você aqui, falando dentro de uma conversa, citando cultura, né? Que é algo tão importante para a inovação também. Para a agilidade e também para a inovação. Então, assim, a minha pergunta para você, assim, como que você trata a cultura dentro da tua empresa? Como é que você faz para, primeiro, para instalar a cultura e para perdurar durante o tempo? São duas coisas, para mim, processo e treinamento. A cultura, se ela não tiver processo, ela não sobrevive na empresa. Não adianta ter um C-Level, né, colocar uma super cultura interessante, mas as pessoas que trabalham na empresa não têm processo para absorver isso. É meio chato falar de processo, falar dentro da empresa tem... Não, tem que ter processo, né? Tem que ter isso daí, pedidos em 24 horas. Mas isso daí envolve, por exemplo, sistema, envolve faturamento, envolve logística, cotação, né? Então, qual é o processo para cada coisa? E treinamento. Você entrou na empresa, né? Você é um novo colaborador, ele vai entrar no treinamento e vai incorporar o processo. Não adianta falar se você não tem agilidade, é a tal da disciplina, né? Não dá para ter agilidade sem disciplina. Não são coisas diferentes, são coisas muito parecidas, né? Andam juntas, né? Isso aí. Legal, legal. Bom, Tiagão... Não, eu ia fazer uma colocação nesse sentido, né? E ia trazer para o Gui, né? Para ele explicar um pouquinho para a gente e de repente trazer assim, né? Justamente essa questão das startups em si, né? E você fez um comentário ali na sua fala que você disse, né? Se hoje o cara não falar dos canais de distribuição, né? Nem entra num processo de aceleração, né? Quer dizer como é que vai ser e tal. Queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente sabe que você participa muito também, né? Como avaliador, principalmente, né? Fica avaliando algumas startups aí, para alguns processos de aceleração e tudo mais. E se eu pudesse falar, né? A gente tem aqui, não só aqui em Apucarana, mas o Sebrae como um todo desenvolve isso pela nossa região aqui, no estado do Paraná como um todo. Que é justamente o incentivo a essa criação de novas startups, de novos negócios, de novos modelos, né? De negócios inovadores. E aí eu queria um pouquinho que você pudesse comentar para a gente, na tua opinião, assim, né? O que que as suas empresas, vamos dizer assim, né? Essas startups que estão iniciando, que estão iniciando, o que elas precisam ter efetivamente para que realmente elas sejam relevantes no mercado? Legal, essa pergunta aí passa por uma coisa que se chama Pitch, que o Eduardo deve ter falado no podcast anterior. E o Pitch, ele é o resumo do que é a sua empresa, né? Daquele plano de negócios antigo que a gente conversava. E o Pitch, ele tem algumas características que eu acredito que sejam fundamentais, né? A primeira é você realmente ter um negócio que resolva um problema ou que enderece alguma tarefa feita por um mercado. Então, isso é a primeira coisa. Olhar para o mercado, o tamanho do mercado, né? E aí tem aquelas questões de mercado endereçável, total e acessível, né? Que vocês podem falar melhor aí em outros podcasts. E, então, qual é o mercado que você vai endereçar e qual é o mercado que você vai conseguir atingir? Esse mercado está demandando aquela solução que você está propondo, né? Então, antes de falar de solução, fale de mercado e fale de problema. Depois, fale de amplificação daquele mercado. Você vai atingir inicialmente o mercado X, mas você consegue amplificar essa dor, né? Existe essa amplificação da dor por outras pessoas que poderiam comprar também aquela mesma solução, né? E aí, depois disso, eu gosto de olhar muito para o modelo de negócio. Porque o modelo de negócio, ele mostra se a empresa vai parar de pé, né? A pessoa está disposta a pagar para aquela solução. E o que ela está disposta? É você já ter validado aquilo, né? Já ter colocado isso na mão de potenciais clientes. E já ter vendido alguma coisa, né? Porque não adianta você falar assim, ah, sua solução é muito legal. Mas você pagaria por isso? Então, eu gosto muito de startups que já venderam alguma coisa. Já emitiram nota fiscal, né? Primeiro nota fiscal. E não precisa necessariamente estar com tudo pronto, né? O que também a gente fala sempre que... Você pode estar ali com um produto ainda não concluído de fato, mas você já vendeu, né? Você pode vender. Já vi startup vender produto que não existia. O cara fez no WhatsApp lá, na plataforma e vendeu. O que é vender? É a outra empresa, né? O outro lado fala assim, sim, eu preciso disso. Isso resolve a minha dor, né? E aí, isso validado, vendido, tem que estar dentro de um modelo de negócio que faça sentido, né? Que você consiga ganhar dinheiro e que você consiga escalar. Show! Depois que você conseguir tudo isso, você tem que ter um time que consiga levar esse... Porque a startup, num pitch, ela é uma ideia, né? Ela é só... Ela tem algum desenvolvimento, mas você tem que ter um time. Eu gosto de falar, você tem que ter o cara que desenvolve, o cara que vende, né? E o cara da operação, no mínimo. É, esse time, né? Quem que são as pessoas que estão com você? Ah, eu não tenho o cara de tecnologia. Então, como que você vai pegar isso e... Ou você vai terceirizar, vai fazer uma inovação aberta, vai trazer outra empresa pra... Pra desenvolver com você, você vai trazer um colaborador, né? Esse podcast já virou uma série de dicas de startup. Dicas, né? Você viu? Sensacional, pô. Sensacional, excelente. Então, é... Ó, já falei de produto, mercado. Validação, MVP, né? Sim. Você desenvolver alguma coisa que o mercado veja que faz sentido. De time, modelo de negócio, escalabilidade. Isso aí. Muito bom. Sensacional, né? Só tudo isso. Sensacional, só tudo isso. Uma última pergunta da Iuse aqui, que eu acho que é legal também. Você tem um roadmap de produtos que você tem pro futuro, assim? Você tem um... Ah, quero lançar isso daqui, assim. Como que é isso? Temos, a gente tem... É que eu falo que quando você desenvolve esse modelo, né? Atrelado ao mercado, a sua conta bancária que não é suficiente. Tanto produto, tanta ideia que você tem, né? A gente tem algumas linhas de desenvolvimento, sim. Não posso falar muito sobre isso, mas... Não, não precisa, mas assim, você tem aí um ano de produto aí pela frente. Temos, no mínimo uns três anos. Ah, que da hora. É tipo o iPhone, né? Das facas, então, né? Exatamente. Tem produto pra... São umas facas bem da hora. Tem iPhone pra lançar até 2050, mais ou menos, né? E tem faca pra lançar até 2070, mais ou menos. Diz que tem, né? Vamos ver. Muito bom, muito bom. Sensacional. Cara, foi um papo excelente, maravilhoso. Quer falar mais alguma coisa, Gu? Vamos explorar mais um pouco o Gui aí? Bom, eu acho que tudo que ele falou hoje pra nós aqui, né, Tiagão? Teve muita coisa interessantíssima, Gui. Até pra mim, aprendi muito com você hoje. Eu vi que você tem um foco muito forte em mercado, né? Você conhece muito de mercado, canais, e que realmente é algo muito importante tanto pra startups como pra qualquer outro tipo de empresa, porque é algo assim que, pelo menos no mundo de startup, não se tem um foco tão grande nisso, inicialmente, né? As pessoas não focam tanto naquilo. Focam mais no produto, no desenvolvimento do produto, do que no mercado em si. Ou na tecnologia, né? É, ou na tecnologia, exatamente. Foca no Guilherme lá do começo, que fez a faca de cerâmica, né? Exato, né? Então, isso aí é algo assim, até, Tiagão, que a gente podia fazer um podcast só disso, cara. Com certeza. E isso não vai servir só pra inovação aberta, né? Vai servir pra todos os empresários, né? Que tem... É empresa, né? Qualquer empresa vai usar isso aí. Então, é... Bom, eu acho que, assim, se a gente fosse entrar nisso agora, ia dar mais uma hora de podcast aqui. Então, vamos deixar um pouquinho pra próxima, Tiagão. Pra próxima, né? Não, legal, Gu. Eu acho que faz sentido. E isso que a gente discutiu aqui é importante, né? Eu li um artigo essa semana passada, né? Pra fazer o Tech Buy lá com o Lucas, né? E o Silvio Meira ia falar sobre transformação digital e tudo mais. E aí, eu tava lendo alguns materiais, né? A respeito disso. E vi uma... Um artigo na... No Meet. É um artigo do Meet lá, que o pessoal da revista do Meet. O pessoal falando que, no futuro, todas as empresas serão de tecnologia, né? E o Silvio Meira, ele veio e fez um contraponto, né? Com essa fala, né? Do que eu tinha dito lá, né? Eu falei assim, olha, eu li um artigo e o CEO dessa empresa, ele disse que todas as empresas seriam de tecnologia. E aí, o Silvio Meira falou assim, não. Então, todas as empresas... As empresas não serão todas as empresas de tecnologia. As empresas terão pessoas e as pessoas vão usar a tecnologia pra atender justamente isso que você falou, né, Gui? Que é resolver o problema... Resolver o problema delas, né? Então, a tecnologia... Atender o mercado, né? Tecnologia vai ser meio. Então, às vezes, né? Essa é a grande condição. Ah, eu quero criar uma startup e meu negócio precisa ser tecnológico. Não, necessariamente, né? Eu quero ir montar uma startup de blockchain. O que é blockchain? Não sei. Não sei, mas eu quero porque o nome é legal, né? É mais ou menos isso, né, Edu? E eu acho que isso é bem legal porque vocês aprenderam isso, né? Com o processo, né? Foram lá, criaram e perceberam. Não, peraí. Não é só a tecnologia, né? A tecnologia vai ser só o meio pelo qual eu vou conseguir resolver o problema do meu cliente aqui. Às vezes, vou melhorar, né? De forma excelente a vida dele. Mas, às vezes, o meu produto, que é tão excelente, é muito pra ele. Eu preciso reduzir um pouco, como você falou, né? Fazer um negócio um pouquinho pior, né? Mas atender aí da melhor maneira possível. Então, acho que esse é um grande caminho. Que a gente precisa pensar quando se fala de processos de inovação, de como as empresas inovam. E eu acho que a Use é um bom exemplo disso. De mostrar que não é só tecnologia. Tem muita coisa por trás que o Gui falou nessa uma hora, né? Aqui pra gente, como ele falou. Eu falei só tudo isso. E foi exatamente, né? Só tudo isso em uma hora. E mostrou que não é só a tecnologia que tá por trás de todo esse processo de inovação aberta. Tá certo? Pessoal, a gente vai chegando ao fim, então, do nosso podcast. Queria agradecer aqui o Guilherme, agradecer o Eduardo, o Gustavo. Vou passar a palavra agora pra cada um de vocês se despedirem também do pessoal e fazer as suas considerações finais. Então, vou começar com você, Eduardo. Nosso consultor de startups aí, né? Do Norte do Paraná. O melhor, meu Deus, consultor da área de startups, né? Do Norte do Paraná. Apenas tenho aqui que agradecer vocês. Agradecer ao Gui aí também, que aceitou o convite aí. Que tá sendo muito bacana acompanhar esses podcasts aqui, ouvir. O conteúdo tá demais. Vocês estão de parabéns aí por tocar isso daqui. Tá muito legal. Contem sempre comigo. E é isso aí. Vamos comprar faca. Boa. Eu fazendo propaganda, cara. Claro. Porque senão você não imprime mais, né? Não, mas ó... A gente perde o nosso fornecedor de peças impressas. Tá vendo? Gui. As suas considerações finais aí pra gente? Queria agradecer novamente vocês aí pelo convite. Eu nem, quando eu ouço o áudio ou alguma coisa do pessoal do Sebrae, eu já respondo sim. Porque eu nem vejo mais o que é. Eu ia falar, ó, tô dentro, tô junto. Só vamos. Só vamos, só vai. E quem quiser seguir a gente aí nas redes sociais, deixar nosso Instagram, arroba useoficial. E nosso site também, use.com.br, pra conhecer um pouco mais dos nossos produtos. E queria só agradecer mesmo e deixar aí o convite pras empresas inovarem, porque vale a pena. Só uma coisa. Vai, claro. Obrigado por ser exemplo aí pra todas as startups aqui da nossa região. Com certeza. E aceitar aí também e poder compartilhar, né? O give back aí pra comunidade. Isso aí. Perfeito. Gu, meu companheiro de inovação aberta e de podcast aqui no Sebrae. Gui, tem a agradecer, cara. Eu sei que, né, todo empresário tem uma vida atribuladíssima, tem muita coisa pra fazer. E você destinou aí praticamente a tarde pra gente estar aqui junto, né, conversando sobre inovação aberta, conversando sobre a história da Iuse, que é um orgulho pra região de Londrina e ter uma empresa inovadora como essa em produtos, né? O que é algo que é mais difícil de se encontrar, né? Não se tem muito, né, Eduardo? Não. Empresas que inovam produtos, mas sim serviços, né? Os famosos SaaS. Exato. Então, obrigado por ter disponibilizado um tempo pra nós aqui. E tenho certeza que a galera vai aproveitar muito esse conteúdo que você trouxe, né? Assim como nós pudemos aproveitar aqui. E, bom, já fica o convite pros próximos aí, né, Tiagão? Com certeza. Vai ter coisas que você falou aí que a gente vai pescar e falar. Vamos fazer sobre isso aqui, ó. Exatamente. Tiagão. Cara, sensacional, pessoal. Então, né, como a gente falou aqui, sigam a Iuse aí nas redes sociais, conheçam um pouquinho mais do trabalho deles. Se você não tem uma faca da Iuse, como o Eduardo falou... Compre a sua. Compre a sua, né? Pessoal, nós estaremos aqui, né, acho que daqui 15 dias novamente, fazendo mais um episódio do nosso Inovação Aberta Podcast. Então, vai acompanhando a gente lá no YouTube. Ei, quer abrir um startup? Me liga. Exatamente. Liga pro Sebrae. Liga pro Sebrae, exatamente. Liga pro Sebrae que a gente ajuda. Cara, eu falo isso pra todo mundo. Procura o Sebrae. Você já procurou o Sebrae? Não. Tá perdendo, tá esperando o quê, então, pra procurar o Sebrae? Então vai, né? Só vai, como a gente diz, né? Então, é isso, né? Muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que tá nos acompanhando aí nos outros episódios, né? Procura a gente lá na comunidade Sebrae, tá lá na playlist, procura a playlistzinha lá no YouTube, Inovação Aberta. E lá no Inovação Aberta a gente tá falando de... Inovação Aberta, efetivamente, tá falando de ecossistemas de inovação, tá falando de startups, tá falando de cultura. E hoje a gente vai falar, né? E esse aqui vai estar lá também, né? Nos próximos dias já vai estar lá disponível também pra gente acompanhar, tá certo? Então, grande abraço a todos vocês. Nos encontramos no nosso próximo Inovação Aberta, Sebrae Podcast. Um grande abraço e até lá. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau.